Salve família, beleza? Aqui é o Vingador trazendo mais um jogo no canal aqui. Hoje o jogo que eu vou estar trazendo é um jogo de terror. Tem na Play Store. Se quiser baixar é o Antarctica 88. Ó, como eu já zerei, vou mostrar aqui as coisas que liberam para você zerar. Essa aqui é tudo arma paga. A atualização dessas armas aqui. Espindarda, caça de 4. Kit primeiro de socorro. Eu vou estar zerando o jogo aqui para vocês e mostrando o final. Nesse jogo tem 3 final, viu cachorro safado? 3 final aí, só que é 2 ruim e o final verdadeiro. Vou estar fazendo um final ruim e explicando aí e mostrando o final verdadeiro se você quiser salvar aí, beleza? Vamos que vamos, eu vou ter uma fase aqui. Vou jogar de arma, né mano, que matar no machado não dá no soldo. Sexta-feira 13. Vamos que vamos, sair da caverna, beleza? Cachorro safado, vamos te ver como eu vou sair aqui. Vai cair aqui, ó. É, tampou a boca do leão ali, vamos que vamos. Vou achar meu pai, ó, a missão era achar meu pai. Deixa eu ver agora você acaba com o Bersinho. Ixi, pai tá loucão. Esse é o bicho é o mesmo, hein doido. Aí vai ter um, eu vou ter que, que nem, eu tinha a opção de não matar ou matar. Eu vou logo matar esse cachorro safado que ele tá tudo errado. Mas eu vi, se eu não matasse, deixei, eu fiz uma, eu joguei sem matar, o bicho matava ele. Então tinha jeito, pai, foi mal, teve que matar, não teve jeito. Vamos que vamos agora, é um bicho, bicho é um ali que já achei isso, já vai vir aqui a milhão. Tá, por que ser escorpião de Itú, mano? Tá muito escorpião. Que legal é, velho. Que legal é, velho. É louco, mano, isso aí tomou só no bicho, vamos que vamos. Acelera, cachorro safado, vamos pegar os bagulhos, são os carnes já não, aproveitar que tá tudo caindo. Aqui, vamos. Aí esse final que eu vou fazer é o final negativo. E depois, no finalzinho do vídeo, vou mostrar o final verdadeiro, positivo. O final que você tem que fazer aí, fazendo as missãozinhas aí, eu vou disciplinar como fazer as missão. Pra você fazer o final verdadeiro aí, beleza? Vamos que vamos. Vamos agora, só montar a monta aqui, ó, pra subir, beleza? Vamos, 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 acelera, cachorro, que vem, olha, que não tem nada. Esse bicho aparece do nada. Isso aqui parece um labirinto, mano, que, mano. Então, pegar a 12 aqui, vai ser só tiro no escorpião de Itú pode aparecer, cachorro que você vai vir. Vixe, já apareceu o meu, só vou falar, não vem cá aqui, não toma, vixe. O cara tá diamante no óbito, cachorro safado. Vamos, vamos, acelera, que é um labirinto, mais outro aqui, ó, é só uma, filhão. Receba. E esses... O inseto gigante aí quem fez foi o pai dele, cê é louco. Já que até diamante aqui, ó, vamos que vamos, acelera, cachorro, vamos, filhão, filhão. Opa. É. O cara de arma que já tava sem bala, não. Essa aqui é, né? Acelera, essa aqui é só no peito, filhão, vem que vem. Já tava muito, bicho, já tem outra aqui, sai daqui, eu vou acelerar, sai fora, né? Vamos que vamos. Vem, é só. Vamos achar o da bichinha que o cara tá pior, hein, bicho. Cê é louco, cara. Bicho, até um lá embaixo, tá me esperando. Isso aqui de camarote, cê é louco. Cê é maluco, essa cara forçada, né? Então, relembrando, eu tive que matar o meu pai ali, porque se eu não mato, o bicho matava, não tinha gente, ele tinha que morrer do meu jeito. E tem outro final, o verdadeiro que é de outro tipo. Aí eu vou tá mostrando pra vocês no final do vídeo aí, galera. O verdadeiro, beleza? Vamos, aqui, vamos, acelerar. Aqui, ali, bicho, lá, meus caras, milhão, cê é louco, mano. Olha lá, bicho, já caiu. Já virou passando em casa, em caú. Só por onde tu já foi, também. Esse aqui, bicho, de bom, aqui. Opa, bolso ruído. Não tem uma coisa que não tem nada, que tá em mim. Como que vamos? Você, bicho, lá, mais lá, tem outro, né? Cê é louco, ia. Pra lá, igual é. Aqui, um. E já tem um... Tô aqui, cachorro, só você vai. Opa, bolso, já vem com os 20 reais. Cê é louco, mas mordeu o diabo de aboça pra lá, mano. Vamos. Como é que não tem nada? Nada aqui. Opa, pegou as... Pegou as balas, ainda, tanto de bicho tem aqui. Opa, bicho, agora tô de 12, vem carregando só o tiro no peito, filha, mano. Opa, bicho, isso aqui, você pede pra você lá, já foi, já. Não posso até o bom que vamos subir aqui, ó. Camarote ali em cima, né? Bicho, os caras estão esfriando de novo, você é louco, a chuva. Bicho, mas é tanto aqui que mandou. Você tem que botar no começo de jogo que é pro cavalo, mano. Agora aqui, no final aqui, como acho que aumentou, tem mais bala pra você pegar e pras armas. Um carro lá, abrido, tá bicho, tô mergulhado, perdido, que sério. TGPS, não? Me girou um pessoal, não. Então, vamos sair daqui um bicho, mas vai pegar o bom, mano. Que sério. Pra você ver, né? Bicho, mas não vem mais um sério, não. A lá, acho que o sofoca. Vamos, vamos. Bicho, mãe, olha, que não é uma área de tudo. Tem um caixa aqui, mano. é mais um tá aí e foi bom que vamos acelera cachorro acelera esse bagulho história três dias de vinho e eu posso subir aqui para o camarote pode ser lá embaixo lá já não mata a roupa já vai ficar com esse negócio aqui com mais bala que não que ele é bicho no papo e o que vamos subir aqui tá aí tá olhando que tá vendo relímpio dói então vai deitar e já era mais um aqui embora acelera bem vamos que vão colocar dinamite que agora vamos explodir sair dessa pesadeira aqui vamos que vão e esse é um final ruim que eu não fiz uma missão a mãozinha vou tá mostrando para vocês no final do vídeo aí o final fica assim final negativo e eu acho que deu e aí o que eu tenho que tomar dele é próprio e é bom é e aí 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 Lembrando que você não matando o seu pai, o bicho lá matando o seu pai, é outro final, tá vendo? Eu não deixei, ele fez ali, ó, o laboratório, a entrada desmasmorra também, eu não destruí, agora é só o final verdadeiro, ó, já tem que matar seu pai aí, ó, já com a distância aí, senão ele te mata, fica nessa distância aí, se chegar perto, ele mata você, aí matou, ele está morto mesmo, já vai tomar mais um, tute, esse aí não, já é, você vai ficar selado, pegar diamante no logo, agora a porra, então você mora, tá, ok, acelerando, vamos que bom, sai daqui, se eu te divulgo, então bora, bora, acelera, E aí, o que que isso aqui, o que que isso aqui, o que que isso aqui parece um calculador, ó, é, agora sim, o final verdadeiro, tá vendo? Você pode esse tanque aqui, ó, e coloque dinamite, ficou pronto, beleza? Esse é o final do game verdadeiro. E ele vai embora, sem escorpião de tu, nem nada, e esse jogo também, você jogando de manhã, jogando à noite, tem diferença, né, mas que eu gostei também, de noite você começa a tomar um susto, tá vendo? É da hora, ó lá, tá vendo? Sem escorpião de tu, vamos pro final verdadeiro. Bom, 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 bom. E aí, olha lá, tá ali, olha aí. final bom beleza galera gostou do vídeo dá um like aí não esqueça de se inscrever no canal aí beleza ful galera até o próximo jogo